Bom galerinha, sejam bem-vindos a nova série aqui do canal, o Pokémon Sun and Moon Que vai ser muito legal, vai ser uma série machina, vocês queriam muito uma série de Pokémon, né? Então eu comecei uma do zero, sem a ver com o Pokémon XY, sem a ver com o XYZ Porque mano, já tava tipo assim, muito tempo no canal, então eu quis começar uma coisa nova aqui pra vocês, beleza galerinha? Então eu espero que vocês apoiem muito aqui embaixo com o like, porque é muito importante mesmo, galera Se deixarem um like é muito importante mesmo, pra apoiar a série nova, beleza? Então mano, arrebenta o botão de gostei, manda pra todo mundo que você conhece mesmo Porque eu quero muitos likes nesse vídeo, mano Vamos chegar a uma meta de 15 mil likes nesse vídeo, que eu sei que vocês conseguem, beleza? Bom galerinha, daqui duas horas temos Boruto, um episódio especial de Boruto Então mano, se esse vídeo quiser bater 4 mil likes em uma hora, eu solto o Boruto mais cedo pra vocês E também, mano, talvez eu faça um episódio especial de Boruto, hein? Então mano, deixa o like se você realmente quer, beleza? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat Então me segue no Facebook, que é muito importante E se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, demorou galera? Então é isso aí, fiquem com a série nova agora, Pokémon Swimung, vai ser muito legal E é nóis galerinha, um valeu, falou e tchau! Ai, finalmente cheguei na cidade, meu Deus do céu, eu tô muito cansado Ai, mas pensa pelo lado bom Hoje eu vou conseguir o meu primeiro Pokémon Ai, eu nem acredito nisso, ai, eu tô muito feliz Meu Deus, um Pokémon aqui na entrada da cidade já Como é seu nome, amiguinho? Ah, ah, você não quer falar? Ai, por que que Zeme, quando eu vou falar com algum Pokémon, ele nunca me responde? Ai, mas eu tenho certeza que eu vou ser um grande mestre Pokémon Todo mundo vai ver, é o meu sonho, ganhar todas as insígnias e ganhar todos os ginásios Mas, ai meu, eu não sei por que que o meu pai me mandou pra essa cidade É uma cidade do interior, Mequinha Lola Ai, tá, mas ele falou que aqui tinha uma escola Pokémon, né? Ele pode ter mandado lá pra Lola mesmo, né? Mas não, eu ia ficar aqui na cidadezinha pequena Ai, tá, um dia eu vou lá em Lola Eu tenho certeza que lá eu vou encontrar vários mestres Pokémons Mas, essa cidade aqui que o meu pai falou que é bem parecido com lá Que tem uma escola Pokémon muito legal também Mas, tudo bem Meu Deus, é o Ratatá, olha Meu Deus, ele pulou muito alto Oi, Ratatá, meu amiguinho, tudo bom? Ai, ai, não, 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 não Não, 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 não Meu Deus do céu Por que que o Ratatá só me bate? Só me bate Ai, eu nunca tenho sorte com nenhum Pokémon, né? Meu Deus, que bonitinho Ai, eu tenho que achar logo Aonde que eu pego o meu primeiro Pokémon? Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Ele tá correndo atrás de mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Minha primeira vez que eu tô na cidade E eu já sou atacado por um Ratatá Eu só queria fazer carinho nele Ai, tá, eu acho que agora eu despistei ele, né? Ai, meu Deus Ai, eu acho que eu despistei aquele Ratatá Ufa, eu achei que eu ia acabar sendo derrotado por um Ratatá Na minha primeira vez na cidade Ah, isso que dá morar no sítio, né? Mas tudo bem Meu pai falou que eu vou ser um grande mestre do Pokémon Assim como ele foi, né? Mas tá, olha aí esses Pokémons Que legal Meu Deus Esse é o Pokémon que virou o Arcanine Ai, meu pai me ensinou muita coisa sobre Pokémon mesmo Tá, tudo bem Agora eu tenho que achar aonde é o laboratório, né? Ai, não O Satã tá de novo Não, 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 não Meu Deus Eles não param de vir atrás de mim Caraca, eu só queria fazer carinho em vocês Ai, meu Deus do céu Se ele me encontrar aqui Eu tô ferrado Tá, eu acho que ele não vai me encontrar aqui Eu acho que ele não vai me encontrar aqui Ai, agora o que eu faço? Ai, ele tá ali Ui, xiu, 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 xiu Ai, ele não pode me ouvir aqui Ai, meu Deus Ai, será que se eu sair pra fora ele vai me atacar? Oi, Ratatazinho lindo Oi, Ratatazinho lindo Tudo bem? Ah, agora você é meu amiguinho, né? Uuuu Ai, não, não Foi só ouvir as costas Meu Deus do céu Eu tenho que tomar muito cuidado com essa cidade Esses pokémons são meio loucos, meu Mas tá Ah, meu Deus Que bonitinho Tá Deixa eu ir logo pro laboratório Meu pai falou que era na primeira rua, né? Não, na... É Acho que a primeira quer dizer é essa Tá Eu acho que é aqui, né? É o maior prédio Ai, eu acho que é, né? Eu vou entrar Oi, eu tô entrando Olá, meu jovem Você está meio atrasado, não? Ai, desculpa, professor É porque aconteceu algumas coisas Alguns Ratataz vieram correndo atrás de mim Ai, esses Ratataz da cidade Eles sempre atacam todo mundo Porque eles sempre querem comida Mas não se preocupe, não Aqui você tá seguro, beleza? Ah, aí Beleza, então, professor Ai, os pokémons Meu Deus do céu Tá, eu vou começar a te explicar Esse daqui é o Rowlet Ele é um pokémon muito legal Ele consegue girar a sua cabeça É um pokémon que a maioria da galera pega Ai, que legal que ele é E é do tipo o quê, professor? Ele é do tipo o Grama Ele é um pokémon muito, muito, muito bom Eu aconselho você pegar ele, viu? Ai, que legal E esse gatinho aqui? Meu Deus, olha a carinha dele Esse daí é nosso pokémon de fogo O Litten Ele é um pokémon muito bom também Eu gosto bastante dele Ai, meu Deus Que coisinha mais fofa Ah, deixa eu adivinhar, então Esse daqui é o pokémon de água, né, professor? Sim, sim É o nosso pokémon de água Agora você tem que escolher entre esses três Ai, meu Deus E agora? Ai, meu Deus do céu E eu achava que a decisão mais difícil Era o que eu ia comer na janta E agora o que eu vou escolher? Ai, ai E agora tem o Rowlet O Litten E o Poplion Ai, qual que eu vou escolher? Ai, meu Deus do céu E agora? E agora? Tá, professor Eu vou querer o Rowlet Ótima escolha, meu jovem Pegue a pokebola dele ali no baú E as suas pokebolas no seu pokédex E boa sorte na sua nova jornada Ai, meu Deus Eu peguei a pokebola do meu Rowlet Um monte de pokebola E uma pokédex Agora eu já posso me tornar um grande treinador pokémon Ai, meu Deus do céu Agora eu quero ver o meu Rowlet Rowlet Vai Que legal E ele é Não, Rowlet Rowlet, volta aqui Ai, a gente vai ser ótimo Rowlet, fica aqui comigo A gente vai ser Ai, o Rowlet 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 Rowlet, por favor Fala comigo, meu Eu sou seu Ai, que droga Ele não fica parado pra me conversar Ah, meu Deus, Rowlet, volta aqui Volta aqui, Rowlet, volta aqui Rowlet, volta Ai, meu Deus Bem que o meu pai falou que Os pokémons, quando eles conhecem os treinadores Eles nunca obedecem, né Ele falou que com ele era a mesma coisa Mas tá Agora eu já tenho o meu primeiro pokémon E agora eu posso começar a minha jornada, né Um pokémon O que pokémon é esse? Ele é um Minion Ah, que legal Ai, ai, ai Ai, ai, não, 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 não Ele tá me atacando Eu só fui ver você Meu Deus Os pokémons daqui Eles são muito doidos Eles sempre ficam atacando a gente Caraca Tá Tudo bem Agora Pra onde eu posso ir Pra começar a minha jornada? Hum... Esse não é aquele Minion Que tava me atacando, não, né Meu Deus do céu Tá Eu tenho que achar algum pokémon legal Pra começar A batar Ai, meu Deus O que é isso? Eles já estão me atacando Meu Deus do céu Esses pokémons, eles são doidos mesmo Bem que o professor falou Que eles são bem doidos Os pokémons da cidade Ai, eu queria ir pra Lola Certeza que lá os pokémons não atacam igual aqui Ai, ai, não, 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 não Ai, a Lola Faz alguma coisa Os pokémons estão me atacando Por favor, faz alguma coisa Meu Deus Eles são doidos mesmo Caraca Tá Tá Eu acho que eu tive que ficar um pouco pelas Tipo Nas redondas da cidade Pra mim não me perder, né Que se eu me perder Meu Deus Como que eu vou fazer pra voltar pra cá Mas tá Eu tenho que escolher Qual pokémon eu vou capturar primeiro Tá Se o Rolet é um tipo grama O que eu posso capturar pra ficar legal Deixa eu pensar Eu acho que um tipo fogo já fica legal, né Pra gente ir pro nosso primeiro ginásio Mas, ai, eu acho que eu não tô pronto pra ir pro meu primeiro ginásio ainda Eu acho que vai ser mais difícil do que eu pensei Tá O meu pai falou Que o primeiro pokémon que ele pegou Foi um Um pede Eu não lembro Não Não foi um pede Qual foi o primeiro pokémon mesmo que o meu pai pegou Eu não lembro Ai, é verdade Foi o Caterpie Tá Então meu pai começou com o Pikachu E depois já foi pro Caterpie, né Entendi Então eu tenho que capturar o meu primeiro pokémon também Mas eu não quero ser que nem o meu pai Eu tenho que capturar um pokémon Mais legal ainda do que o meu pai Hum Deixa eu andar pela cidade Ver o que eu consigo capturar Hum O Ratatá, não Eles já me atacaram muito Eu quero um pokémon diferente Algo que fique comigo pra sempre, sabe Algum pokémon especial Eu não sei Hum Que pokémon é aquele? Que pokémon É você? Um Rock Eu quero você Eu vou pegar você Não, não, não Ai, não Não Não, Rowlet É o nosso primeiro pokémon Rowlet Porque essa Marip tá diferente Ai, os pokémons daqui são todos diferentes mesmo Caraca Mas ai, o primeiro pokémon que eu ia capturar Rowlet derrotou Ai, Rowlet Eu não posso fazer isso com os pokémons Ainda mais o que eu quero capturar, meu Tem que ser mais compreensivo, viu Tá Aqui não tem nenhum pokémon Ai, meu Deus Qual que eu vou capturar Ai, qual, 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 qual Hum Ai, o que eu queria capturar O Rowlet matou Ai, tá anoitecendo Eu já tenho que achar um lugar pra dormir hoje Ai, então é ali Ai, escola pokémon Que meu pai tanto falou Ai, eu tenho que dormir aqui por perto Pra amanhã fazer a minha matrícula ali Tá, eu tenho que ficar ligado Porque eu tenho que entrar nessa escola pokémon Custe o que custar Então, Rowlet A gente tem que achar um lugarzinho Pra dormir por aqui perto Mas, meu Deus Como ela é grande Aquela escola pokémon Mas ela nem deve se comparar De Alola, né Com certeza Tá Ai, meu Deus De novo esses pokémons Ai, eu preciso encontrar um lugar pra dormir Tchau Tchau, tchau